Ô seu Miro! Ah vem mais essa mulher, o que é homem? Eu vou sim, vim prestar 50 reais Quer o que homem? Me der 50 reais aí por favor Pra que diabo tu quer 50 reais mulher? É porque eu pedi um uber e ele vem me buscar pra mim e ele ir no supermercado E tu vai sozinha com esse uber? Vou mulher, é Ricardo Mulher o que homem? Você não conhece não, Ricardo é seu amigo Ricardo? É aquele que me envia mais você Aquele é um safado homem É não! Seu Miro Quando eu entro no uber, seu Miro Eu sento no banco, ele diz Pegue nessa macha e a macha dele é automática De borracha! Olha isso Não dá certo não, mulher! Seu Miro É sensível, seu Miro A macha dele Claudetto, mulher Entenda uma coisa, você é uma mulher séria Casada agora, você não pode ficar Andando com homem não Se a raiva morrer de fome eu vou comprar um feijão Não tem problema, não tem cuscuz aí? Tem não! Não tem o Mi não? Tem não! Vem cá Tu pegou o Mi que eu plantei? Não, não peguei não! Vai lá, cata o milho Rale ele, certo? E faça cuscuz, mulher Não, seu Miro desse jeito é melhor ralar a bunda no chão do que a mulher Vai, 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 vai Tem cinquenta reais ali em cima ali Pega lá, pega lá, vai Ai mulher, choca! Não, eu quero estar aqui vendo meu jogo Tchau! Tchau! Tchau!